Galera, ainda hoje nesse vídeo vocês verão essa linha clássica prato da década 2000 da nossa amada Motobras. Eu tenho 4 modelos aqui no meu acervo de áudio exclusivo da nossa amada Motobras. Fala galera do canal, Thiago na Resenha, com muita satisfação que eu trago 4 modelos da Motobras para vocês conferirem e confirmar comigo. É aquele que vocês estão vendo agora, essa linha prata, que tem o dial azul, a serigrafia totalmente azul. Enfim gente, é um rádio que foi a melhor fase da Motobras até o tempo de hoje. Essa fase é o tempo de 10 anos da Motobras, vamos dizer assim né. Então essa linha surgiu de 2002, ficou até 2007, 5 anos de mercado na época. Beleza gente, então vamos confirmar e conferir. Bom gente, eu fiz um aglomerado da minha coleção da linha prata Motobras da década de 2000. Vocês estão vendo que eu tenho 2 gabinetes grandes e 2 gabinetes portátil. Um deles, que é do gabinetes grande, tem de 7 faixas, que é o tradicional receptor alcance mundial, que vocês sabem que é o RMPFT 76AC, foi campeão de vendas no seu segmento. Bom, logo a sua direita, é um raro rádio gravador, também lançado exclusivamente para essa linha prata né, para essa geração de rádio da Motobras. Que pelo jeito não teve outro sucessor, depois dele, parou por ele mesmo tá gente, não foi para frente esse rádio aí. E vamos lá gente, agora vamos falar de gabinete pequeno. Eu tenho 2 padrão de gabinete pequeno, o horizontal e o vertical. Horizontal é o RMPF 32, ele é 3 faixas, igual vocês estão vendo, o FM, MW e SW. Bom, agora sim, o gabinete vertical, o nosso clássico Dunga, é o Dunga 4, o Dunga mais vendido de todos os tempos da Motobras, gente. Ele também é 2 faixas, é o RMPF 22AC. É um clássico também, deitado. Vamos começar com a minha pontagem, com o nosso clássico Dunga 4 e companhia. Pronto gente, aí está 2 concorrências peso pesado, que eu considero aqui na minha coleção. Por que? Eles são 2 gabinetes pequenos, modelo entrada da marca Motobras. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Para quem busca 2 faixas, eu recomendo esse clássico RMPF 22, que é o Dunga 4. Vocês estão vendo que ele é a MFM, ele tem o dial azul, o Dizeres, 2 faixas ali abaixo do dial, que vocês estão vendo. O clássico Motobras da cor dourada e esse clássico gabinete prateado, que não volta mais nos tempos de hoje, né gente? Que a Motobras, ela seguiu as tendências da época, né? Que todas as marcas de aparelho eletrônico, de rádio, TV, enfim, adotou essa série de gabinete prateado. Era normal, não era exclusivamente da Motobras. Para vocês que não viveu a era de 2000, de 20 anos atrás, então fica sabendo que era uma linha exclusiva para as outras marcas também, essa linha de gabinete prata. Bom gente, eu falei do Dunga 4, ele tem a alça de mão que vocês sabem, na esquerda dele, a clássica anteninha, tem apenas 3 estágios de alcance. E é composta por 4 pilhas, tamanho pequeno, né? Ele é somente utilizado na pilha. Agora sim, já o nosso clássico RMPF32, bom, vocês estão vendo que ele é uma versão já horizontal, né? Um gabinete mais, assim, vamos dizer assim, ele é mais para ficar fixo do que móvel. Dá para levar ele também na mão, para qualquer canto, mas ele é, quer ter essa posição horizontal para isso, tá gente? Para ele ficar mais no lugar parado, assim, igual vocês estão vendo ele aí na bancada, né? Então é a mesma coisa que o RMPF22, que é o Dunga 4. Ele também tem o dial da cor azul, só que ele tem um detalhe a mais. Ele tem 3 faixas, o FM, MW e o SW e o clássica ponteirinha cor de laranja que vocês estão vendo ali, alça de mão a mesma, tá gente? Alça de mão a mesma dos dois aparelhos, não muda nada. Ele também, só que a escala de antena dele já tem mais alcance de estágio, ele tem 6 estágios, tá gente? E também a clássica ponteirinha vermelha, igual vocês estão vendo aí, né? Também é alimentado por 4 pilhas pequenas. Bom, só para comparar, gente, para vocês que não viveu aquela época, estão vivendo agora. Ele só tem só o chaveamento de faixas, igual vocês estão vendo, né? Cada um com as suas faixas correspondentes. Cada um deles tem a grade de ventilação falsa, apenas por estética. E abaixo a tampa do compartimento de pilhas. Igual eu falei, ele é alimentado por 4 pilhas pequenas, né? Então não tinha possibilidade, na época, de ouvir esses rádios na eletricidade. Os modelos mais atuais é possível, mas naquela época não. Pronto, galera, eu não sou o 7.1, mas aqui é um 7 faixas. Aqui, ó, clássico 7 faixas, alcança mundial. Agora sim, vamos falar de gabinete grande. Pronto, gente, agora sim, traga os dois gigantes da minha coleção aqui, que vocês sabem. Os dois concorrentes de gabinete grande, mas tem exceções aqui que eu vou apresentar para vocês. Bom, vamos começar pelo tradicional RMPF 76AC. Ele é um rádio de alcance mundial. Tem 7 faixas, também o dial dele é azul. É uma cor de série da época, o ponteiro clássico, cor de laranja. Olha que interessante a marca do logotipo Motobras ali. É azul, gente. É azul, o único que eu tenho aqui nessa linha de gabinete prata é esse que veio com esse dial azul. Achei um clássico, né? E esse gabinete exclusivo, que já era da própria Motobras, ele já vem com ar arredondado. Principalmente a alça de mão ali que vocês estão vendo, ele é arredondado, os cantos do gabinete também. Ele também tem 6 estágios de antenas, só que está localizado na parte superior da traseira do rádio. Tem a ponteirinha vermelha. Agora sim, gente, vamos falar desse raríssimo rádio gravador. Bom, ele é 5 faixas, igual vocês estão vendo, né? Ele é um rádio multibanda, recorde, né? Igual vocês estão vendo. Não foi pra frente, foi um rádio exclusivamente pra essa linha de gabinete prata dos anos 2000 da Motobras. E foi uma mosca branca, gente. Isso aí foi difícil de eu achar. Ficou muito tempo pra vender. O cara tava pedindo muito alto. Graças a Deus ele abaixou o preço, né? Abaixou o preço. Deu pra mim parcelar, comprar ele em umas condições parceladas boas. Aqui tem esse rádio, graças a Deus. Já tenho ele já há um tempinho aqui comigo. Tá funcionando também. Ele vem com algumas avarias no gabinete, na parte de cima, mas nada que tira seu original, seu charme, né? Bom, o da nossa direita, que é o 7 faixas, ele é alimentado por 4 pilhas de tamanho grande. Ele tem a opção de você usar ele na eletricidade ou na pilha mesmo. Mesmo no segmento desse gabinete grande radiogravador aqui também. Ele tem o mesmo segmento, 4 pilhas grandes. Você pode usar ele no cabo figura 8 ou então na pilha. Galera, o que eu quero chamar a atenção de vocês agora, a parte de trás de ambos modelos que eu tenho aqui. A antena traseira fica localizada na parte superior de ambos rádios que vocês estão vendo. A ponteirinha vermelha, que é um clássico nessa linha de modelo, né? Bom, os dois, igual vocês estão vendo, tem possibilidade de usar na eletricidade, mas com algumas restrições. Mas vamos lá, o radiogravador, ele pode usar ele com cabo figura 8. Já o outro não, é uma tomada comum. O fio, ele é fixo dentro do rádio, né? Igual vocês estão vendo. Então, o de 7 faixas tem mais comandos na tampa traseira. O seletor de AM, FM, seletor das 7 faixas. O seletor de chaveamento de pilha e de voltagem. O rádio gravador é somente o compartimento de pilhas, né? Igual vocês estão vendo aí. Pronto, gente, o vídeo foi esse. É um vídeo curto, claro, objetivo, mostrar os quatro modelos que eu tenho da Motobras. Não precisa encher muita linguiça, esticar muito o vídeo. É só mostrar o básico que vocês vão entender. Que basicamente foi isso, a história da Motobras na década de 2000. Só que na outra sexta-feira, eu vou apresentar também duas TVs da Mitsubishi. Gabinete horizontal de madeira.